Uma das grandes dificuldades de mudar a matriz energética era exatamente essa preocupação da ruptura da economia. A ruptura da economia está dada. Será que não é esse momento de aproveitar e virar a chave da questão energética, de trabalhar as energias renováveis, as tecnologias verdes, voltar a discutir a questão novamente do controle do desmatamento, o setor de uso da terra tem um papel importante nas emissões. Então, eu acho que essa é uma questão ainda que está em aberto. A experiência que nós tivemos com a crise de 2008, que está se mostrando relativamente pequena, o que a gente vai ver agora dessa epidemia, é que as emissões não diminuíram, foi uma redução momentânea, um aumento maior. Por outro lado, a gente não sabe, eu acho que vai entrar muito do comportamento da sociologia e da discussão no campo político, como é que esse tecido social vai se reorganizar em termos do que são as expectativas de desenvolvimento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí